Bom, a gente, Santa Cruz, ela está recebendo uma franquia da Sub, que é uma das maiores franquias no mundo hoje. E a Santa Cruz está sendo agraciada com uma empresa dessas de nível internacional, que é uma empresa de nome. A gente tem um prazo para reformar isso aqui, inclusive junto com o nosso diretor de Porto Alegre, que é o Milton Costa. E a previsão é em julho a gente inaugurar essa loja. Julho, dependendo do andamento da reforma que a gente vai fazer aí. E a gente espera que o público de Santa Cruz tenha uma boa aceitação da nossa marca, que eu acho que em outras localidades vende muito bem. E é um produto de qualidade, tem certificação internacional. Todos os funcionários são treinados em internet, em restaurante, em prática em restaurante. E durante o ano eles têm se obrigados a fazer até cursos dentro da loja mesmo, dentro da internet, que a gente tem uma universidade e todos os funcionários, inclusive nós, na casa, temos que fazer cursos. E eles, inclusive, nossos funcionários já estão fazendo os cursos na internet, são 16 cursos, antes de serem admitidos. E depois de admitidos, eles vão para Porto Alegre, vão treinar dentro de restaurante da nossa rede, vão treinar por 15 dias para depois retornar para cá. Esse é o projeto inicial que a gente tem, né, para inaugurar essa loja, trazer os nossos funcionários todos treinados e capacitados para atender o público de Santa Cruz.